Música Música E agora, gente, vou tocar solchado no sonho Uma mirada que foi seu atisado e mesmo ao lado Tomarei você, meu Eu não ia Eu não vou de estar prática Eu não me salto é perto Não mentia, mas eu não me salto é perto Fez real da saída E as cor que eu faço Let me achar objectif que toca a gente Eu não vouの Eu não vou Eu não vou de estar p� puesto Eu não vou de estar prático O que você acha? O que você acha?